Sábado 9 de julho, é dia da mulherada tomar conta das trilhas 4x4, segunda trilha do batom. De Mossoró a Porto do Mane, inscrições limitadas e ação social com doação de cestas básicas. Informações e inscrições na Pocina em Porto Mitsubishi ou com Clécio Azevedo, segundo Rally do Batom. Aventuras 4x4 para toda a família. Participe! Apoio! Apoio!